O véu ainda não tinha se rajado, correu o dia todo, correu o dia todo no zoológico, agora dormiu, né? Depois fomos aproximados, depois da cruz do Salvador, dormiu papai, dormiu, falou assim, vovô, dormi mesmo, corri lá no zoológico o dia todo e dormi, verdade, tá cansada, muito cansada minha princesa, depois da cruz do Salvador,